Quando eu crescer, eu quero ser veterinária. Quando eu crescer, eu quero ser da Força Aérea Brasileira. Quando eu crescer, eu quero ser criador de games. Eu quero ser jogador de futebol. Eu quero ser médica quando eu crescer. Quando eu crescer, eu quero ser perita. Quando eu crescer, eu quero ser piloto de avião. Quando eu crescer, eu quero ser presidente do Brasil. Desde pequena, eu gostava da mesma coisa. Aprendi a tocar violão com 12 anos. E com 14, minha mãe me deu a minha primeira viola. Foi amor à primeira vista. Eu levava ela pra cima e pra baixo, não parava de tocar. Gostava de escrever minhas próprias músicas e de descobrir o instrumento. Eu não sabia exatamente o que queria ser quando crescesse, Mas sabia que sempre ia querer tocar violão e compor as minhas músicas. O tempo foi passando, eu fui crescendo. Estudei em escola pública. E quando estava no primeiro ano do ensino médio, uma professora resolveu nos levar pra uma visita à Universidade de Brasília. Na hora eu pensei, pra quê? Nunca vou estudar lá mesmo. Mas mesmo assim eu fui. A gente deu uma volta. Entramos em lugares muito esquisitos pra mim. Aqueles prédios estranhos, sempre cheios de gente. Até que a gente chegou no Instituto de Artes e, de repente, eu vi. Eram meninos e meninas, cada um com seu instrumento, tocando. De repente eu percebi. Era aquilo que eu queria ser. Queria estudar violão e tocar onde eu quisesse. E pra isso, eu estudei até o fim do ensino médio com essa meta. Iria estudar na UNB. E depois de muito estudo e do resultado vestibular, eu finalmente passei. E todo dia que eu chego na UNB, eu aprendo algo novo. Aqui não foi só meu sonho que se realizou, mas todo semestre, mais de dois mil alunos aprendem que sonho é possível. E realizar o sonho também. Aqui não se aprende só na sala de aula. A gente aprende que a nossa educação depende de nós todos. professores, alunos, servidores e todo mundo que faz parte dessa comunidade. Aqui, toda pesquisa tem o objetivo de facilitar a vida de nossas comunidades. E não só no plano piloto. A UNB se estendeu para mais três cidades. E hoje, moradores de Planaltina, Gama e Ceilândia têm a chance de estudar perto de casa também. Nossa alimentação é importante. O restaurante universitário também oferece comida vegetariana especial para pessoas com problemas de diabetes e hipertensão. Fora da sala de aula, podemos também treinar o corpo e a mente. Os centros acadêmicos são espaços para a reunião dos colegas para decidir assuntos do curso, para realizar eventos e promover a união dos alunos. O Diretório Central dos Estudantes também é onde nos organizamos para melhorar a vida dentro da universidade e lutar pelos direitos dos estudantes do Brasil. Nossa biblioteca é um espaço para estudar, ler e aprender. E nossa cerveja é gigantesco. As saídas de campo acontecem em diversos cursos. A intenção é de que a gente possa entender e ver de perto o que estudamos. A UNB também tem festivais de música e campeonatos de esporte para valorizar a prática e unir cada vez mais os alunos. Além disso, patrocina a integração com outras faculdades. Podemos fazer intercâmbios, mobilidade estudantil, além de conhecer outras universidades federais e estaduais por meio dos encontros estudantis. Também é oferecida assistência para estudantes de baixa renda. O vale-transporte e o preço mais baixo nas refeições é parte disso. A UNB é mais como universidade. Ela é feita de todos nós e é aberta a todos. Aqui, nossa futura profissão vira nossa vida. E você, está esperando o que para fazer parte desse mundo? Vem com a gente! Vem com a gente!